E aí temos o que? Resiliência. Você vai em treinamentos corporativos, a pessoa diz, você tem que ser resiliente. Mas não é só você ter que ser resiliente, porque é bonitinho, é gostoso ouvir isso, é confortável. Mas existem, novamente, recursos e dependências genéticas em relação a como você vai ser resiliente ou não. E eu vou mostrar um estudo agora de como um artigo, fazendo uma revisão de literatura, um artigo de revisão, alguns pontos-chave em relação ao desenvolvimento da resiliência. E o fator genético é fundamental, como a pessoa vai se comportar. Acabei trazendo uma definição de novo da Associação Americana de Psicologia, que a resiliência, para eles, é o processo e o resultado de uma adaptação bem-sucedida a experiências de vidas difíceis ou desafiadoras, principalmente por meio da flexibilidade mental, emocional e comportamental, e do ajuste às demandas externas e internas. Inúmeros fatores, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, contribui para o quanto as pessoas se adaptam a diversidades, predominando entre elas, as formas pelas quais os indivíduos enxergam e se envolvem com o mundo, a disponibilidade e a qualidade dos recursos sociais, as nossas relações vínculos sociais, e as estratégias específicas de enfrentamento. O que você vai buscar de apoio para responder em relação a enfrentar esse problema? Esse é o artigo. Vou voltar? Alguém estava tirando fotinha? Então vai. Gostei da definição também. Vou mostrar um artigo agora, de maneira resumida, de como essa busca de entender a neurobiologia da resiliência na questão da adaptação ao estresse. Veja que interessantes os resultados desse artigo publicado em 2016. Muitos elementos influenciam em como o ser humano desenvolver a resiliência. Olha que interessante. Comecem a trazer pessoas em suas lembranças, em suas memórias, para esse momento. Não é simplesmente dizer seja resiliente. As pesquisas, porque foram revisões de artigos, destacam que componentes neurais, neuroquímicos, genéticos, epigenéticos específicos, podem categorizar diferentes níveis de vulnerabilidade ou resiliência. Ou seja, vou ficar vulnerável ou vou ser resiliente. Com base em como o indivíduo responde ao mau estresse. Nesses estudos que avaliaram as primeiras semanas de vida de crianças que sofreram abandono parental e o comportamento abusivo, eles encontraram. Essas pessoas, essas crianças desenvolveram menores habilidades de gerenciar o estresse. Menor independência, ou seja, sem recursos de autonomia, que isso para a criança e para o adolescente é essencial nas primeiras fases de aprendizagem, desenvolver essa autonomia, que a Carla citou aqui. E aí eu me lembro de Nietzsche fortemente quando ele disse que nós temos sim a liberdade, porém a liberdade requer o quê? Responsabilidade. Assumir as consequências em relação a isso. É interessante. Estatisticamente, quando mais estressantes ou experiências adversas ocorrem na infância, maior o risco de desenvolver problemas cognitivos, emocionais e psiquiátricos na vida adulta. Mas, novamente, isso nem sempre é o caso. Um fato curioso nesse artigo de revisão é que os próprios pesquisadores afirmaram que a pesquisa em modelos humanos e animais sugere que fatores inesperados, olha que interessante, dependem da individualidade de cada experiência, a percepção da Ju, do Hélio, da Sheila, de cada um de vocês, podem desempear um papel crucial na determinação de uma experiência traumática da primeira infância, poderá resultar em vulnerabilidade ao estresse ou resiliência. Existem casos, sim, de abuso sexual na infância, porém, a pessoa, a criança, a mulher, o homem, conseguiu superar isso e usar isso como incentivo para ajudar as outras pessoas que passaram por isso. Mas é forte, não é fácil. Não é só dizer, supere isso. Nós não sabemos a percepção dela em relação a como ela filtrou isso. Entretanto, e aqui vou entrar fortemente, porque a TCC, baseada nessa escola filosófica que eu vou compartilhar com vocês, está dando certo em relação a esses tratamentos. Segundo os pesquisadores, existem dois pontos essenciais que resultam em como essas circunstâncias influenciarão a vida do indivíduo. Primeiro, o grau de controle que o indivíduo tem sobre o estressor. O seu filho está decepcionado com a nota que ele teve, com o bullying que ele está sofrendo na escola, um exemplo. Que grau você tem sobre o estressor? A criança lá na escola em relação com o seu filho e as outras crianças? Possivelmente um grau baixo, não está no seu controle. Porém, vem o segundo ponto, que aqui todos nós nos encaixamos nesse ponto. A possibilidade de poder mudar a sua situação. Você não pode controlar o menininho lá na escola, porém você tem a possibilidade de conversar, se aproximar com o seu filho e descobrir o que ele está sentindo. Compartilhe com a mamãe, compartilhe com o papai. Ou com o seu amigo, se o seu amigo foi demitido, você não pode chegar na empresa e dizer, por que você demitiu o meu amigo? Mas você tem a possibilidade de mudar a situação com ele. Apoio social, vínculos sociais. E aí, pegando essa parte aqui, a possibilidade de poder mudar a sua situação, me lembro do que? Da filosofia estoica. Que entre essas escolas filosóficas, é a escola filosófica mais prática que existe. Porque as pessoas têm aquele mau olhado da filosofia, não, é só saber você pensar. Não é. É trazer a essência do questionamento, dos próprios questionamentos que você faz. É meio louco isso. Porém, a estoica, ela traz a prática. E veja que interessante. O estoicismo pode ser entendido como um meio para nos fazer prosperar em ambientes de alto estresse. Em sua essência, ela ensina como separar o que você pode controlar do que você não pode. E o treina para se concentrar exclusivamente no primeiro, ou seja, o que está no seu controle. Mateus, por que o estoicismo? Uma, a paixão, admiro muito o estoicismo. E outra, a criação, os criadores da TCC se basearam no estoicismo. Esse questionamento, por exemplo, o questionamento socrático. Você questionar o porquê está acontecendo. O que você está sentindo? Mas existem sempre as pessoas que têm essa perspectiva em relação a algo negativo. Isso sobre nós, sobre nossas escolhas, sobre o estoicismo, sobre a neurociência, a psicologia. O que eles dizem? Que um estoico pode ser considerado, erroneamente, eu coloquei, como ser uma pessoa fria, que não sente suas emoções. Porém, a ideia central não é suprimir as emoções, porque para mim, como cientista, é impossível. Mas sim, aprender a usar e conviver com elas. E a Carla, no final da palestra dela, apresentou brilhantemente a questão da analogia com o elefante. É usar as emoções e os sentimentos como conselheiras, como conselheiros, nas suas vidas e nas suas relações. E aí, não tem como citar Nietzsche, na sua educação e história, ele também teve um pouco de origem no estoicismo, cunhou esse termo amor fati, veja que lindo. Do latim, amor ao destino, aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Você sabe que vai acontecer algo de errado. Você está se preparando para isso e busca recursos emocionais e cognitivos para se, de fato, isso acontecer. Eu confesso que eu não imaginava que o palestrante iria passar mal hoje. Mas os recursos rápidos que eu consegui, o apoio social das pessoas ali no Casa Carla e a equipe dela, tornou-se isso possível. Obrigado, Fihuré. Uma breve reflexão. Olha o bebezinho chateado com você porque está acabando. Imagine que aconteceu algo que não queríamos. Olha que interessante. Não queríamos. Agora, o que é mais fácil mudar? A nossa opinião em relação a esse evento? Ou o evento em si? Veja que interessante. A resposta é óbvia. O que aconteceu está no passado e não pode ser recuperado e alterado. Mas a nossa opinião pode. Podemos aceitar o fato ocorrido e construir novas percepções sobre aquele momento. Ok, estou passando por essa situação difícil. Não decidimos algo que chegamos a uma decisão ruim para a empresa. Não vendemos muito bem. Ou não me acertei direito com meu marido, com a minha esposa. O que eu posso fazer? Interpretar, fazer esse filtro é sensacional quando falamos de relacionamento humano. Algumas pessoas já me disseram Matheus, eu gosto de trabalhar como designer porque eu fico ali com o computador e não gosto de trabalhar com pessoas. Em algum momento ele vai trabalhar com pessoas. Não precisa nem trabalhar, conviver com pessoas. É essencial entender isso. Porque a percepção será distinta sempre. E aí, o cachorrinho aqui lamentando, coloquei como exemplo porque os estoicos, usavam uma metáfora muito interessante em relação ao cachorro, o cão atrelado a uma carroça. Olha que encantador esse exemplo. Imagina um cão preso a uma carroça em movimento. Porém, a coleira é longa o suficiente para que o cão tenha duas opções. Primeira opção, ele pode seguir suavemente a direção da carroça. Estou acompanhando, preso na carroça, estou acompanhando a carroça. Sobre a qual ele não tem o controle, eu não tenho controle sobre a carroça. E ao mesmo tempo aproveitar o passeio. Eu vou curtindo o passeio em relação a isso. Ou ele pode obstinadamente resistir à carroça com toda a sua força e acabar sendo arrastado pela viagem. Porque ele não tem o controle sobre isso. Mateus, não entendi a analogia. Podemos considerar que nós somos esse cachorro. Ou podemos fazer as melhores viagens, ou persistirmos em lutar contra cada decisão que o condutor faz. Isso é na empresa, no seu casamento, nas suas relações, com o seu filho, com a sua filha, nas suas amizades. A carroça sempre se move. A mudança é inevitável, é constante. A única coisa que não muda, se você encontrar algo, possivelmente essa coisa está morta. E até no início da morte a gente vai mudando um pouco em relação ao que está acontecendo no nosso organismo. E não tem como não lembrar desse carinha pré-socrático. Heráclito. Nada é permanente, exceto a mudança. Veja que bonito. E é verdade. Vocês irão sair daqui diferente do que vocês chegaram e entraram aqui. Não sei se de melhor para melhor ou para pior. É de vocês, como vocês vão perceber isso. Mas entender que essa construção é lapidada em relação a cada estímulo, eu chamo migalhas emocionais de como você está filtrando isso e construindo isso é essencial para as próximas decisões, julgamentos, relações que vocês vão ter. Os momentos desconfortáveis. Eu não gosto de falar momentos estressantes, porque eu não sei se será estressante. Depende do seu filtro. Momentos desafiadores, desconfortáveis. Essa interpretação eu deixo com vocês. Para fechar, um outro exercício que também levou para a TCC, que os estoicos praticavam, que eles chamavam de premeditatio malorum. É uma palavra em latim. Veja que interessante. Eu estou quase pensando em fazer uma tatuagem com essa palavra. A premedição dos males e problemas que possam estar por vir é o exercício de imaginar coisas que podem dar errado ou serem tiradas de nós. Isso nos ajuda a nos preparar para os contratempos inevitáveis da vida. Nem sempre conseguimos o que é nosso por direito, mesmo que tenhamos conquistado. É uma filosofia um pouco até pessimista às vezes. Não me engano, não sei se foi Nietzsche ou Schopenhauer que disse. É extremo. Se arrancarem um braço seu, agradeça que você tem outro. Se arrancarem esse outro braço, agradeça que você tem pernas. E se arrancarem uma perna, agradeça que você tem uma para se apoiar. Chega a ser extremo até, em relação a agradecer. E aí, fecho com essa frase do Hans Selye, que eu até sugiro que vocês... Eu encontrei, acho que, dois ou três vídeos dele mesmo no YouTube, falando que é muito antiga as pesquisas, em 1936, se eu não me engano, que ele diz que sem o estresse não haveria vida. Porque nós precisamos disso. E, novamente, voltando lá no início, o Bruce McQuain, os mesmos estímulos, substâncias neurotransmissores que nos estimulam a buscar um sentido a algo, podem ser os mesmos estímulos que podem nos matar. Depende do quê? A intensidade, a exposição que você está em relação àquilo, as suas relações. Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL